Peguei uma onda maneira, decute back, hang, faz, hang tem, eu sou o melhor surfista, olha a praia galera! Fala galera do Breja Maníaco, estamos aqui para mais uma cerveja aqui, a praia, falar um pouquinho aqui da história dessa cerveja. Cara, tudo começou com um surfista que, numa das baterias lá dos Estados Unidos, o Sifu, o surfista chamado Sifu, ele viu a galera numa festinha bebendo uma cerveja que foi feita aí em casa. E aí ele perguntou, por que eu não posso fazer também? Então, ele conversou com alguns caras lá, pegou uma receitinha, veio para o Brasil com a cabeça fervilhando, tem que fazer cerveja, tem que fazer cerveja, tem que fazer cerveja, chegou aqui no Brasil, fez a cerveja, logo em seguida serviu para os amigos. Os amigos beberam, ficou legal, ficou legal quando ele foi beber, a cerveja estava uma droga. E esse amigo lá dos Estados Unidos, quando veio para o Brasil... Sejam sinceros, amigos. É, veio beber a cerveja, logicamente, duas, três semanas depois, ele não jogou a cerveja fora, ele guardou. Quando foi beber, ele falou, a cerveja está maravilhosa. O que aconteceu? Quando ele deu a cerveja para os amigos aqui do Brasil, ele não esperou a maturação da cerveja, a cerveja estava verde ainda. E quando o amigo americano chegou no Brasil, já tinham três semanas que ele tinha feito a cerveja, a cerveja está sensacional, que é a nossa praia. Então, essa historinha que a gente encontra na internet aí, a gente escuta a galera falar, principalmente aqui no Rio, porque eles são cariocas. Cerveja está começando já a dar uma bombada, você consegue achar em todos os supermercados aqui do Rio de Janeiro, Guanabara, Mundial, não sei se vocês aí fora do Rio de Janeiro tem esse supermercado, mas os grandes mercados você consegue encontrar, e principalmente agora nessa latinha sensacional, pocket, né? É um pocket, cara, é um rótulo deles, não tem nada parecido. Então, é uma coisa única, os caras têm uma visão bem bacana, focado na cerveja, em praia, realmente o nome já é sugestivo, né? É de natureza, né? De natureza, e é uma vitibia. Então, o que a gente pode falar dessa cerveja aí um pouquinho, nossa amiga Thalita? A vitibia são as cervejas que têm aquele toque cítrico, né? Normalmente elas vão te trazer refrescância, e é... A vitibia pode vir com laranja, limão siciliano, coentro... É assim, especialmente ela contém limão siciliano e coentro. Então, exatamente. Beleza? Então, essa cerveja aí, cara, eu já bebo ela já tem um tempo também, de garrafa, primeira vez que eu vou beber agora de latinha. E a latinha é nova. É, a latinha é bem bacana, né, cara? Então, assim, a lata vem até pra concorrer com as cervejas de grande escala, tendo uma qualidade melhor, por ser um estilo diferente, uma vitibia, né? Então, vamos abrir essa maravilha e nos servir. A gente tá com um copo sommelier, porque a gente tá com um tumbler, né? O tumbler é o próprio pra se beber uma cerveja vitibia. A gente já bebeu a O'Garden, já bebemos também a Overdrive da Oceânica. Inclusive, pra mim, até o momento, a melhor do canal vitibia é da Oceânica. Então, caraca, olha a corzinha dela, que maravilha. Que bonita, hein? 5,3% de teor alcoólico na cerveja, hein? Pô, bacana, hein? Olha só a espuma dela, cara. E lembrando que ele leva, na composição dela, leva aveia justamente pra ajudar nessa espuma dela. Ah, legal, legal. Tem um porquê, né? Sim, sim. Pô, cara, achei bem bacana, hein? Então, saúde. Saúde. Santê. Então, pessoal, vou começar a minha avaliação aqui. Cerveja extremamente boa. Você consegue sentir o sabor e aroma do limão ciliano e coentro. O bacana é que ele tem o retrogosto do coentro. Você fica com o coentro na boca, né? Essa cerveja precisa ter a carbonatação também alta. Então, se você botar na boca e deixar ela por um tempinho, você vai sentir a borbulha na boca. Que é uma coisa legal também, do estilo. Cerveja seca, cara, perfeita pro verão. A gente tá no verão, cerveja perfeita. Já está chegando em São Paulo, que eu vi uma matéria do globo. Tá chegando em São Paulo também. E futuramente vai chegar no Brasil inteiro. Então, vale a pena. Cerveja excelente, pessoal. Minha nota é 10. Olha, eu acho que a minha queridinha agora de vitibia é essa daqui. É? É. Nota 10, né? Eu achei sensacional o sabor do coentro. O sabor refrescante. Pede um fruto do mar. Pô, imagina. Nossa, imagina. Uma saladinha. Uma saladinha com camarão. Nossa. Nossa, mãe do céu. É, fica muito bom. Né? Pedida pro verão. Cerveja praia. Essa vitibia tá muito boa. Muito maravilhosa mesmo. Nota... Pô, teu 10 mini bil. Viu? Mas, é, ó. Você... Você... Não vou ser tão crítica como o Renato costuma ser. Alô, Renato. Prova essa, hein, Renato. É... Vou... 9,5. Augusto. Só tem uma coisa pra falar dessa cerveja. Sensacional. Tava demais. Sensacional. Muito boa. Você toma... A gente tá num clima de verão aqui no Rio. Tá bem quente. A gente tá aqui no estúdio bem quente. Dá pra ver minha cabeça aqui, né? Pô, é. Você vê as bolinhas assim, né? É. Mas, você toma a cerveja e você tem uma refrescância no corpo, né, cara? Muito boa, cara. É desse redondo. Essa daí tem que ter a propaganda de desse redondo, né? Sim. Essa desse redondo mesmo. E não vai te enjoar, não, cara, essa cerveja. Você tomando um calor e, como falou, a harmonização dela tem várias opções aí. Muito legal. A minha nota pra ela, sem sombra de dúvidas, é 10. Muito boa. Pessoal, então aí não esqueçam de seguir nossos patrocinadores, meucopo.com, tá? Se você quiser comprar um Tumblr, lá vai ter. A gente não tem aqui, a gente tá usando o Copo Sommelier, que é o Copo Coringa. giftcom.com.br, nossas plaquinhas. Fica ligado aos nossos canais de comunicação com vocês, que são as redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E a gente lança aqui um desafio. Se a galera da praia quiser convidar a gente pra gente conhecer lá o escritório deles, a gente tá... Oh, tamo dentro, né? ...por fazer entrevista com o cara, com o surfista que teve essa sacada, o sifu, né? Entender melhor ainda a história. Ó, a gente tá aberto, já que aqui no Rio, né? Ó, saiu. Entra em contato com a gente aí, a gente atorpa, beleza? Tudo que for pra passar informação pra vocês, a gente tá dentro. Então, se for dirigir... Não beba. E se for beber... Chama a gente. Pode chamar. Se for praia, pode chamar. Praia, pode chamar. Praia, pode chamar.